Olá, meu nome é Leslie dos Santos Araújo, eu sou graduanda em farmácia e estou aqui para apresentar o meu projeto intitulado Uso de reagentes orgânicos para o desenvolvimento de novos métodos espectroanalíticos para análise de espécies inorgânicas e orgânicas em águas, alimentos, medicamentos e combustíveis sob orientação do professor doutor Alaílson Falcão Dantas e tutoria da doutoranda Laís de Novaes Pires. Um dos principais desafios da química hoje é alcançar métodos analíticos que sejam eficientes em detectar e quantificar nanopartículas em alimentos, bebidas, medicamentos e seus insumos. Dessa forma, para solucionar as limitações de métodos instrumentais, vários mecanismos de separação e pré-concentração têm sido empregados, como por exemplo a coprecipitação. A coprecipitação é um exemplo importante desse método para metais de traço, devido à sua simplicidade, baixo consumo de solvente e alto fator de pré-concentração. Nesse projeto, objetivamos propor um método de pré-concentração por coprecipitação baseado na formação de nanopartículas de bismuto in situ para determinação de níquel, cádmio, cromo e manganês em amostras de águas e de cervejas usando a espectrometria de fluorescência de raio-x por energia dispersiva. Nós utilizamos soluções padrão de cádmio, cromo, níquel e manganês, mil miligramas por litro, para preparar soluções padrão de referência para as curvas de calibração. Também foi utilizada uma solução estoque de 7 gramas por litro de bismuto, que foi preparada a partir da diluição do nitrato de bismuto 3 em 1 ml de uma solução de ácido nítrico 25% volume-volume e o volume final foi aferido com água deionizada para 10 ml. Uma solução estoque de boroidreto de sódio foi preparada com concentração de 2 mols por litro. No procedimento, bismuto, boroidreto de sódio foram adicionados em tubos de centrífuga contendo 30 ml da amostra de cerveja dopada com os analitos na concentração de 0,5 mols por litro e esse meio foi tamponado com tampão amoníacal para manter o pH em cerca de 9,5. Após uma etapa de centrifugação, o sobrenadante foi removido e o precipitado, que ficava aderido no interior do tubo, foi solubilizado com 60 microlitros de ácido nítrico concentrado e o volume final ajustado para 3 ml com água deionizada. As amostras foram colocadas em suporte de polietileno e as medidas foram feitas em atmosfera de hélio com um tempo de radiação de 100 segundos por um espectrômetro de fluorescência de raio-x por energia dispersiva. Ao se observar que o precipitado obtido através do método de concentração gerava resultados analíticos, partiu-se para a fase de sua otimização. Com este objetivo, foi realizado um planejamento experimental que avaliou todos os fatores e interações possíveis entre a concentração de bismuto, de boroidreto e a faixa de pH, definindo então quais variáveis que apresentaram efeito significativo no procedimento. O gráfico de Pareto mostrado ao lado foi empregado para apresentar os resultados. De acordo com ele, as variáveis que apresentaram efeito significativo foram pH e concentração de bismuto. Por meio da matriz Dallert, verificou-se que o valor ótimo de pH pode estar próximo ao nível superior, enquanto o efeito atribuído à concentração de bismuto indicou que um valor próximo ao nível inferior poderia resultar em resultados analíticos maiores. Assim, as condições ideais foram definidas, o pH de 9,5 e a concentração de bismuto em 7 gramas por litro. Curvas analíticas obtidas sem a pré-concentração foram determinadas com soluções padrão na faixa de concentração de 0,5 a 5 miligramas por litro e a curva analítica obtida após o procedimento de coprecipitação empregando padrões variou entre 0,05 e 1,5 miligramas por litro. O fator de enriquecimento, que foi calculado pela divisão da inclinação da curva analítica obtida após a coprecipitação pela inclinação da curva analítica sem a pré-concentração, calculado para este método foi de 10, 10,4, 12 e 12,5 para níquel, manganês, cromo e cadmium, respectivamente. Baseando-se nas experiências realizadas, o método tem demonstrado resultados promissores que atendem às expectativas do planejamento inicial. As condições experimentais do método foram otimizadas. Dessa forma, nas próximas etapas serão determinadas características analíticas, limite de detecção e quantificação, precisão, bem como os testes de adição e recuperação. Além disso, a aplicação do método será estabelecida empregando as condições indicadas no processo de otimização, etapa S que é fundamental para garantir a confiabilidade de seus resultados. Dessa forma, a garantia de sua realização conforme as condições consideradas ideais demonstrada pelo processo de planejamento experimental fará com que ele possivelmente seja posteriormente validado. A pesquisa não pode ser concluída devido à pandemia e à falta de acesso aos laboratórios da UFBA, mas essas são as nossas expectativas. Aqui estão as minhas referências e os meus agradecimentos. Obrigada. Obrigada. Obrigada.